Tem bastante tempo que eu não levo vocês pro salão. Ah, oi! Como vocês estão? Então, tô renovando o ruivo, porque olha isso, gente! Enfim, vamos pro salão renovar o cabelo. Cheguei na hora dessa vez. Orgulho! Renan, conta pras pessoas que eu não tô sumida só do YouTube, eu também tô daqui. Tava sumida, porque agora ela chegou no mês certinho. Olha aí, existe uma esperança, né? Existe uma esperança. E aí, eu não contei pra elas ainda que eu mudei meu tom. Conta. Mudei a proporção. Ah, cara! Não, não mudei as cores, mudei proporções. Deixou um pouquinho só mais escuro. É. Levemente, pra não ficar tão douradão. Tava ficando muito dourado durante o mês, e aí como eu não estava vindo... Aí também tava ficando mais dourado, entendeu? Aí a gente decidiu ficar um pouquinho, um pouquinho mais cobrezinho. Mas só... Levemente. Só um pouquinho, mas não mudou as cores, só mudou a proporção. De vez em ser dois terços e tal, é meio a meia agora. Ainda ficou mais fácil. Pra você também, né? Doi! Dois dias. 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 Você cancela o meu pedido e estraviou o meu dinheiro. Beleza. Cancelou o pedido e chegou. Estraviou o meu dinheiro, todo bonitinho, nos pediram desculpa. Não, isso aí não vai acontecer marca, não sei o quê. E o relógio chegou. É, na China não lenda, que dá dinheiro pra Suécia. É, Suécia. Eu só tô viajando ruim. Que loucura. Mas chegou. Chegou. E ficou com cheiro. Eles já tinham derrubado o meu dinheiro. Caraca! Então, eu comprei um relógio de graça. Sensacional. É, é bom. Não, então, a Chape nunca me deu problema. Aí agora, cara, o pedido que eu tinha uma urgência pra receber, tá lá em São Paulo. E tá lá. Tá lá. Aí eles já vão me entregar tal dia. Não. Aí passou mais uma semana. Aí eu, gente, e aí? Não, não, não. Próxima semana. Eu falei, tá, mas até quando vocês vão falar próxima semana? Cara, eles perderam o meu pedido, certeza. Porque tá lá no centro do não sei o quê, do Almananã, em São Paulo. Sério. Mas você iria falar vinho, vinho. E outra, é original. Sensacional. Sensacional. Arrasou. Ai, que bacana que eu tô filmando. Olha que bonito. Sensacional, hein? E outra, original. Porque eu mergulhei ali na água e não pipou. Showzaço. Ai, eu tenho que resolver o que eu tô fazendo no meu cabelo pro meu casamento. Que eu tenho uma ideia, mas tipo assim, minha mãe acha que eu tô tapando o meu vestido inteiro. Eu não quero. Eu vou te mostrar aqui. O salão de vocês tem um banheiro chique assim? Olha isso, gente. Dá até pra tirar foto. Ok, agora vamos voltar. É que tem que tirar isso aqui do cabelo mesmo. O que tá fazendo? Segredo. É isso, gente. Sério. Nem todos os segredos podem ser revelados. Quando você vê assim, não dá nervoso. Mas dá tudo certo no final. É isso. Quando você vê assim, não dá nervoso. Mas dá tudo certo no final. Né, Renela? Com certeza. Senão eu brigo. Muito. E muito. Mas sei que deu certo. Gente, o Renan quer acabar com uma música pra mim. Ele quer mudar a letra da música pra eu ouvir uma parada que não é. Não, ele não fala isso. Sério. Ó, tiramos aqui a tintinha. Olha o ruim pro Vila aí, graças a Deus, né? Tô precisando. Agora vamos secar. Vai. Prontinho. Olha o ruivo renovado aí, galera. Vou até mostrando o sol. Olha isso. Calma. Ó. Faz uma diferença. Então é isso, gente. Cabelo renovado. Voltarei para a minha casa. Se você gostou, deixa seu like, seu comentário. Aquelas coisas que a gente já sabe, tá bom? Então tô de volta, gente. Beijos bem por aí. Não sei exatamente quando. Mas tô começando a postar de novo por aqui. Então estava com saudade. Que bom estar por aqui de novo. Até a próxima. Tchau. Tchau.